Rapaziada, se liga na nave do Japa, fi! Cê dá doido? Caramba, senhor! O senhor tem dinheiro, senhor? O senhor tá quebrado! Fala aí pra nós, que carro que é esse aqui? Esse aqui é o Tiggo 8. Tiggo 8. Rapaziada, o bagulho de outro mundo. Diz que é a oitava maravilha do mundo, não sei se é verdade. Como é na propaganda, eu falo que é. Faz sempre, cê pegou ele ou não? Faz dois meses. Ah não, olha isso aqui. Olha aqui, Zé. Vai lá. Faz um mapa de tudo e volta, louco. 360 grá. Tem o modo Sport. Se eu apertar aqui, ele fica azul, fica no Eco. No Econômico. Certo aqui, ele vira Sport. Ele é elétrico. É chinês, carro chinês. Cê é duido, doido. Tô louco? O que? Só meio vidro pra não ficar muito vento no vidro. Um pedido. Nossa, né? Quero fazer parte da vida dele. Temos que andar com esse aqui, né? Porque com o Audi vai saber Deus quando vamos andar. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem. Não, carrinho show. Esse é... Isso que é pra passear, né? E aquilo lá é só pra arrancada. O duro que é isso aqui, ó. Manual, mas não canta o pneu. Canta só. Só joga aqui e fica manual. Ah, né? Joga aqui e fica... Sete marchas só. E ele é sete lugares, você falou, né? Sete lugares. Os dois outros... Os dois bancos com dívida lá? Vou mostrar pra você lá abrir. Caramba, hein, meu. Viu, rapaziada? Não mostra também o seu carro velho aí. Também tem carro novo, tem moto, ônibus, patinete. Vai que vai, hein? Tem controle de transição, ó. Não canta o pneu. Meu Deus, cara. Vai que vai, hein? Nem balança. Stabilidade, cem por cento. Não, tem adesivo aqui, por isso que tá forte. Esse é o segredo. Tem adesivo, anda. Sem adesivo, não anda. E tá novinho já? Quanto que você pegou ele? Dois meses. Tá com só cinco mil. Fui pro Mato Grosso, fiz uma viagem de três mil quilômetros. E o resto foi na cidade. Não, mas tá velho já. Tem que trocar, tá velho. Eu acho que é do dia-a-dia dele, rapaziada. Final de semana ele tem outro, um Corvette. Mais ou menos. Vamos gravar, rapaziada. Cara, eu fiquei sabendo que tem uma loja de peça ali em cima. Olha lá, também, olha lá. Aí ela fica lanca, né? Vocês tão se exibindo com o meu carro. Né? Não, tá velho. Tem que falar. Que filma aí de trás, Zé? Que que tem aqui tanto. Filma eu. Então, Japa, tô aqui com o meu motorista. Aqui, rapaziada. Uber. Eu não cheguei. Uber pack. Hoje ele não tá de paletó, deixei ele vindo do jeito que ele queria, à vontade, entendeu? Eu tô à vontade hoje. Olha lá, tô quebrando que já era. Meu Deus. Não, ele corre mesmo. Ui, que assulta. Isso aqui tem um esconderijo pra tudo lá. Ah, tem um carregador com indução aqui também, ó. Se você deixar o celular aqui em cima, ele carrega sozinho. Aqui, ó. E é quarenta mil a mais com esse acessório. Quarenta mil a mais com esse acessório. Com esse acessório. Caramba, velho. Olha demais, né? Pra quem não tinha uma bicicleta quando era novo, pegar um carro assim, é muita batalha. Nunca desiste dos seus sonhos. Batalha. Nunca passe ninguém pra trás, que é isso aí, ó. Deus só abençoe, ó. É verdade? Viu, rapaziada? Vocês só precisam... Vocês não precisam de dinheiro. Vocês só precisam de amigo rico. Quem tem amigo rico tem tudo. Quem tem amigo rico tem tudo e mais um pouco. Então, rapaziada, vocês viram aí... Você não viu ainda o vídeo, gente, vindo aqui na loja do Japa. A gente vindo aqui no encontro. Que tá acontecendo hoje, mas eu soltei vários vídeos aí já. Então se inscreve, dêem seu like, segue o canal do Japa. O canal do Japa tá na descrição do vídeo aí. É, tá com medo de deixar o teu carro lá? Vai passar ferrugem? Não. Não, é. Eu nunca vou bater o carro. Deixa eu gravar aqui. Como que vai bater o carro aí? Ó. Olha lá, ficou vermelho, você para, né? Tecnologia. Eu saí de perto, ó. Ele fez colar e ele abre sozinho. Viu? Caramba, meu. Já sabe? Você chega perto, eu faço e ele abre. Então, com 40 mil a mais pelo acessório ali, é mais 30 agora. Entendi. O papelão é uma cortesia também. Caraca, hein, velho. Dá pra fazer mais cinco filhos agora. Dá. Pra carregar a peça. Isso aí, né, Japa? Isso aí, né, Japa? Não, calma aí. Quando você for chave na... Ou no controle ali. Caramba aí, meu. Olha lá. Não, é que o som tá ligado. Tem mais uma aqui, né? O carro tá desligado mesmo. É que você não vai conseguir causa da música. Só ficar apertado aqui, ó. Ligou o carro. Ele liga o carro com... Liga o ar, liga tudo. É um brisquinho central. Se você apertar duas vezes ele levanta, você é andando. Agora, se eu apertar aqui, ó. Tanto como liga ou desliga? Não. Desligar e você tem que desligar agora o ar. Ah, daí viu, cara. O cara pecou nisso aí, né? Ah, o ar ligado. Ah, daí o carro fica ligado. Desligou o ar, desliga o carro. Caramba, hein, meu. É isso aí, né, Japa? Nunca vi o seu sonho. Tamo junto. É nóis, Japa. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?